TV Euclides, oferecimento, Posto Santa Bárbara, Óticas Caron, Écones Calçados, A Top da Cidade e Posto Halene. Olá, no último final de semana aconteceu o jogo de ida da final da 7ª Supercopa Rural de Futebol Amador. O evento que teve início no dia 20 de maio deste ano, com 32 equipes, restam apenas duas. O jogo de ida da final aconteceu em Rulândia, onde a equipe da casa venceu por 2x0 a equipe de Malhada Grande. Nós estivemos por lá, a nossa equipe da TV Euclides, e mais de 2 mil pessoas estiveram presentes prestigiando este evento. No próximo sábado será o jogo de volta e aí nós vamos ver quem vai ser campeão da 7ª Supercopa Rural. O jogo será em Malhada Grande e é o jogo de volta, Malhada Grande e Rulândia. Assistam agora os melhores momentos do jogo entre Rulândia 2 e Malhada Grande 0. Bola rolando para o primeiro tempo de emoções, aqui no campo de futebol da comunidade de Rulândia. Vamos então para as escalações. A Rulândia está em campo com 1, Sivan, 2, Teté, 3, Danilo, 4, Messias, meia dúzia para Amaral, 5, José, Josi, 8, William, 10, Bruno, 7, Cascão, 9, Adonis e 11 para Rafa. Malhada Grande com Gilson no gol, Joelson 2, Rony 3, bode 4, Ricardo meia dúzia, 5, Danilo, 18, Fabinho, 10, Dailton, 7, Bilinga, 9, Tupete e 11, Leandro. Não temos o banco de reservas da Malhada Grande, mas daqui a pouquinho vamos divulgar o da Rulândia, que ataca pela meia, jogador da camisa 10 ali, era o Bruno, tentou no comando, fechou a porta por ali. O Leandro acabando com a festa, 0 a 0 são os primeiros momentos, primeiros movimentos de bola rolando. É para o doutor Luciano, o prefeito jogou na boca da meta, olha o gol pintando, gol, gol, é da Rulândia, é da Rulândia, é da Rulândia. Supercopa Rural de Futebol Abador, patrocinada pelo nosso prefeito, doutor Luciano. Sai para o jogo aqui a Rulândia, olha o Cascão toca, vereador Nenê de Assis, juventude e ação ao lado do povo. Arremesso, manual cobrado, bola ali para o jogador, a Malhada Grande, tentou, jogador da camisa 6 é o Ricardo, tentou, bola cruzada na boca da meta, afasta a zaga com defeito, olha o perigo, de Munhacaço, o goleiro pintou o gol, manda para a linha de fundo, frigorífico, rei da carne, higiene, qualidade e preço baixo. Para a cobrança, jogou na boca da meta, o Ricardo e a bola subiu e foi pela linha de fundo. Para o Bilinga, tentou, devolução, lá vai Malhada, tentou na área por baixo, vereador Rubem Nilson, aquele abraço, grande Rubem Nilson, grande desportista, legislando na Câmara, ajudando a administração municipal. A sobra de bola da Malhada passou, legal, jogador Bilinga, na ponta, vai cruzar no capricho, tira de cabeça a defesa ali. Pateira, vereador Nenê de Assis, juventude e ação ao lado do povo. Foi marcado o escanteio, já foi cobrado, olha a batida para o gol, pela linha de fundo. Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha, nossa gente, nosso maior orgulho, olha a Rui Lândia, jogou na boca da meta, o gol pintando o toque. Gol! Da Rui Lândia, é da Rui Lândia outra vez, é outra vez da Rui Lândia, sete na camisa, Cascão é o nome dele. Para vereador Bolivar, Francisco Alves, presidente da Câmara, dos vereadores de Euclides da Cunha. A Malhada grande tem falta, vai para a cobrança do Danilo, jogou na boca da meta, o toque. Flor de Lis, um toque de bom gosto em tudo, joias e relógios, anéis de formatura, alianças e bolsas. Loja 1 e loja 2, Oliveira Brito e Rui Barbosa falaram com Anaíris e Rose. Alô galera da Flor de Lis, um abraço. No comando, meteu bola para o Fabinho, um bolão para o Leandro, vai marcar, bateu! Subiu e encobriu a meta do Sivan. Para a prefeitura de Euclides da Cunha, nossa gente, nosso maior orgulho, prefeito, doutor Luciano Pinheiro. Alô doutor Luciano, já está por aqui marcando presença, valorizando esse evento e a comunidade de Rui Lândia. Todo mundo para a área da Rui Lândia, é para tentar diminuir o prejuízo, perde por 2 a 0 a Malhada. Wilson, jogou na boca da meta, torta, sem direção, vai pela linha de fundo. Eu falei, Restaurante Euclidense, a melhor comida caseira de Euclides da Cunha. Restaurante Euclidense, fica próximo ao Fórum Desembargadora Luís de Batista. Estamos dos 32, 32 do primeiro tempo. 2 a 0. Olha a Malhada Grande, cruzamento na boca da meta, pintou o corte. Chega ali, sobrou para o Leandro, bateu, fraquinho, não deu sequência. Pois é, frigorífico, rei da carne, higiene, qualidade e preço baixo. Avenida Rui Barbosa, 220 centro, Euclides da Cunha. Jogo está parado, tem falta. A bola para o jogador da camisa 7, é o Bilinga, tentou devolução no Fabinho. Olha o Fabinho, brigando ali com o jogador da camisa 7, que era o Cascão. Ainda Cascão deu duro. A bola se perde em arremesso manual para o time da Rui Lândia bater. Vereador Bolivar Francisco Alves, presidente da Câmara. Bajilson deu na bola, jogou na boca da meta e encaixa o goleiro, Silvan. Flor de Lis, um toque de bom gosto em tudo. Joias e relógios, anéis de formatura, alianças e bolsas. Loja 1, Rui Barbosa, loja 2, Oliveira Brito. Falar com Anaíris e Rose. Eu falei, Flor de Lis, um toque de bom gosto em tudo. Aqui tenta parar de cabeça o Teté, a bola saiu. Leandro, toca curtinho aqui para o jogador Fabinho. Frigorífico, rei da carne, higiene, qualidade e bom gosto. Na Rui Barbosa, lojone aquele abraço. Olha aqui, Adonis tocou para o Bruno, tentou de volta, não deu sequência. A zaga corta e manda pelo lado. Alotado aqui o campo, o entorno do campo de futebol aqui de Ruilândia. Mais de 3 mil pessoas fazem uma bela festa. É o sucesso total da Supercopa de Futebol Rural. Vereador Rubem Nilson, legislando em prol de Euclides da Cunha, na Câmara dos Vereadores. Eu falei, vereador Rubem Nilson. Prefeitura de Euclides da Cunha, nossa gente, nosso maior orgulho, prefeito doutor Luciano Pinheiro. Alô, prefeitão Luciano, já está por aqui, marcando presença, valorizando a comunidade de Ruilândia. Também malhada grande e por que não dizer toda a região que está aqui presente. Olha a falta para a malhada, quem sabe agora, na boca da meta, pintou o quadro por baixo, a bola não sai. Vem para o domínio agora o Amaral. Sai jogando rapidamente com o camisa 10, Bruno. Lá vai Bruno, saiu da ponta, veio para a meia, ainda Bruno. Cruzamento é bom, não passou. Quando o trilo apita o árbitro Gija, fim do primeiro tempo. Vamos para os trabalhos de reportagem antenor. Ok, Eliezer, nós estamos com o Messias, vamos conversar com ele. O Messias, primeiro tempo, bastante disputado, mas vocês levam a grande vantagem. Então, a gente estava ciente que seria uma partida difícil, por duas equipes, se tratando de uma final. Mas a gente teve a felicidade aí de fazer dois gols, que é muito bom, uma vantagem boa. Mas não está nada acabado não. Uma final como essa não pode dormir, tem que estar com os olhos abertos o jogo todo. Aí, no começo do jogo, eles lançaram uma bola na área, nossa zaga parece que não estava ligada no jogo. E acabamos tomando o primeiro gol. E o segundo, outra falha, outra bola lançada na área, mas um gol deles aí mata o time. Aí, tomar dois gols no começo do jogo assim, para reverter o placar, é muito difícil. Mas vamos lutar. Lutar aí o segundo tempo, vamos lutar para ver se conseguem pelo menos um empate. Nós estamos aqui conversando com os jogadores. E aqui, o vereador Bolivar, presidente da Câmara de Euclides da Cunha, apoiando ele, que é filho daqui da terra. Seu time está ganhando para o 2x0, você está alegre? Eu estou feliz, não porque eu tanto torço pela Madagana, como torço pela Juliana, que são minha terra, né? Então, eu estou feliz porque o jogo é justamente na minha terra, entre Juliana e Madagana. Eu fico muito feliz com isso. E eu acho que o jogo, quem ganha jogo, quem tem jogo. E aí, Itana, primeiro tempo, 2x0, você é alegre? Com certeza, por que não, né? A gente lutou tanto para estar aqui. Somos duas vezes vice e eu acho que a gente merece sim. Merecemos ter a oportunidade de ser campeão, por que não? Como eles já foram duas vezes, senti o sabor de ser campeão. A gente pode ser sim campeão esse ano, se Deus quiser. Estou confiante, né? Vamos aí. Óticas Carol, a maior e melhor rede de óticas do Brasil. Posto Santa Bárbara. Écones Calçados, a top da cidade. O melhor atendimento da região, com muitas variedades. Écones, a loja que faz o seu estilo. Vem pra Écones. Avenida Rui Barbosa, 47 Centro, Euclides da Cunha. E Posto Halene, qualidade, confiabilidade e segurança. Valeu, galera! Estamos de volta para o segundo tempo de emoções. Rola rolando para a segunda etapa. 2, 1, grande, 0, uma olhada grande. Para a Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha. Nossa gente, nosso maior orgulho, o prefeito doutor Luciano. Diretor de Esportes, Léo Mota. Tocou no comando, 2 a 0, vence a Rui Lândia. Ricardo, pela ponta, jogou na boca do gol. Tranquila, tranquila a defesa do goleiro Sivan. Vereador Neném de Diasis, Juventude e Ação ao lado do povo. Chegou para o Ilha, ainda o Ilha caiu, tem falta. Caiu no solo, tem falta para Flor de Lis. Um toque de bom gosto. Joias e relógios, anéis de formatura. Alianças e bolsas, loja 1 e loja 2. Rui Barbosa e Oliveira Brito falar com Anaíris. E Rose. Está caído ali o Ilha, camisa 8, está Rui Lândia. Mas está tudo bem com o atleta, já se levantou por ali. Olha a Rui Lândia, lançamento aqui para o jogador Adonis. Lá vai Adonis, vai bater. Bateu um balaço, não deu ali para o Rafa. Rui Lândia 2 a 0, Adonis e Cascão. Eu falei, restaurante Euclidense, a melhor comida caseira de Euclidense da Cunha. Restaurante Euclidense, fica próximo ao fórum, desembargadora Luísio Batista. Cruzou, era o Bilinga, na boca da meta, subiu. O Amaral tirou de cabeça, vem para o Domínio da Malhada Grande. Brigou, Cascão roubou o couro. Partem largas passadas para o campo de ataque. Um bolão aqui para o jogador, camisa 5, Josi. Lá vai Josi, ficou sem perna. Vereador Rubem Nilson, aquele abraço. Grande Rubem Nilson, grande desportista. Legislando na Câmara, ajudando a administração municipal. São no Cascão, é irmão, são irmãos. Tocou bola para Bruno, a Cascão na ponta. Foi derrubado, tem falta. A Rui Lândia permanece viva. Vence por 2 a 0 e quer o terceiro, galera. Nenê de Assis, Juventude e Ação ao lado do povo. Agora é escanteio para a Rui Lândia. Amaral está pertinho aqui, está pedindo bola. Vai preferir jogar direto. Jogou na boca do gol, bateu roupa o goleiro. Volta a defender. Frigorífico, rei da carne, higiene, qualidade. E preço baixo na Rui Barbosa. Na Rui Barbosa, 220 centro. Troca, troca no time da balhada. Vamos ver quem é que sai. Vai para a cobrança da falta da Rui Lândia. No capricho, subiu a zaga de cabeça e manda para o mato. Para o vereador Bolivar, Francisco Alves, presidente da Câmara de Vereadores de Euclides da Cunha. O domínio do Pereira. Vai bater, bateu um balaço. Defendeu, voltou para o Leandro. Vai bater, bateu prensado. Foi para esse canteio. Olha, Lanzinho levou no peito. Lá vai o craque. Abriu para Leandro. Cruzou na área. Passou ali pelo topete. Para a prefeitura municipal de Euclides da Cunha. Nossa gente, nosso maior orgulho. Prefeito Dr. Luciano. Diretor de esportes, Léo Mota. Olha aqui, tocando de cabeça a Rui Lândia. É novo ataque da Rui Lândia pela ponta ganhosa. Tentou, voltou. Um pouquinho mais atrás para o jogador que era o Adonis. Tentou devolução no rafo de corte. Para Flor de Lis, um toque de bom gosto em tudo o que faz. Joias e relógios. Anéis de formatura, alianças e bolsas. Loja 1 e loja 2. Oliveira Brito e Rui Barbosa. Falar com Ana Iris e Rose. Para o vereador Bolivar, Francisco Alves. Presidente da Câmara de Vereadores de Euclides da Cunha. Lá vai Bilinga. Passou o pé sobre a bola. Tentou a jogada. Sai da ponta para a meia. Recomeça tudo. Vereador Nenende de Assis. Juventude e Ação. Ao lado do povo euclidense. A sobra de bola é da Rui Lândia. Lá vai Adonis. Tocou. Frigorífico Rei da Carne. Higiene. Qualidade e preço baixo na Rui Barbosa. 220 Centro. Alô Rony. Aquele abraço. Elvis Aécones. Que acreditou em Euclides da Cunha. E trouxe uma loja de grande porte para a cidade. Como é que você está vendo essa Supercopa aqui? Está gostando? Está show de bola. Está muito show mesmo. Está muito bacana. O pessoal da região gosta de futebol. Está lotado o campo. Lotado. Lotadasso. Como é que foi essa de acreditar em Euclides da Cunha? Fizeram pesquisa de mercado? Como é que foi? Com certeza. O mercado de Euclides da Cunha tem um potencial muito grande. Então a Euclides acreditou, chegou e o pessoal de Euclides e região abraçou. E a gente agradece. Beleza. Um abraço ao gerente da Euclides Calceados, marcando presença por aqui também. Eu falei, restaurante Euclidense é a melhor comida caseira de Euclides da Cunha. Restaurante Euclidense. Fica próxima ao Fórum Desembargadora Luiz de Batista. 18 para a Rui Lândia é o Igo. Leandro Pereira tentou a jogada. Não deu ali para o Tupete. Vem Rafa. Pela Rui Lândia tenta o domínio. Flor de Lis, um toque de bom gosto em tudo. Joias e relógios. Anéis de formatura. Alianças e bolsas. Flor de Lis. Loja 1 e loja 2. Rui Barbosa e Oliveira Brito falar com Anaíris e Rose. Tem falta para o Bruno bater. 2 a 0, quem sabe o terceiro. No capricho, mandou a bomba. Arremesso manual para a Rui Lândia. Já cobrado. Olha ali, o Cascão. Está na área, bateu prensado. Alô, prefeito, doutor Luciano presente. Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha. Nossa gente, nosso maior orgulho. Olha a bola chegando na área, da malhada. Briga por ela ali o Rafa. Briga também o Amaral. Que é isso, rapaz. Frigorífico, rei da carne. Frigorífico, rei da carne. Higiene, qualidade e preço baixo na Rui Barbosa. 220. Devolução no Tupete. Tentou por baixo o corte do Danilo. Dividida. Melhor para o jogador. Camisa 6. O 5, Jose. Devolução no Bruno. A bola para o Amaral. Sai da ponta para a meia. Tentou. A bola batida. Uma bomba. Espalma o goleiro. Falta, tem falta, tem falta ali o time da malhada grande. Vereador Bolivar Francisco Alves. Presidente da Câmara de Vereadores de Euclides da Cunha. Está aqui. Está no povoado. Está prestigiando a sétima Copa. Olha a malhada. No capricho, na boca do gol. O toque de cabeça. Está viva. Está viva a bola. Chega a zagatira. A sobra era o tupete. Completa o serviço do Danilo. Trila o apito, o árbitro. Fim de papo. Fim de papo. Vitória da Ruilândia 2 a 0. Marcaram a Donis e Cascão no primeiro tempo. Sábado que vem é lá na malhada grande. Antenou é você. Prefeito, muita gente. Essa Supercopa Rural é um sucesso. Sucesso total. Eu acho que hoje quem teve a oportunidade de vir à Ruilândia, viu o que é a Supercopa Rural. Eu parabenizo a toda a comissão organizadora. As duas equipes de Malhada Grande e Ruilândia que fizeram um belíssimo jogo. As famílias de Euclis da Cunha que se fizeram presente hoje aqui nessa tarde. Com certeza é a festa do futebol, uma festa da democracia, uma festa tranquila, sem violência. Fabinho, jogo de ida 2 a 0 para a Ruilândia. Então, né mano, entramos desacordados aí no início. Tomou dois gols de bola aérea que é muito difícil a gente tomar esses gols assim. Mas acontece, né. O primeiro jogo, mas não vamos abaixar a cabeça. Tem 90 minutos ainda. Fabinho, a estratégia que você armou não deu certo. Eu não falo nem a estratégia que eu armei. Eu falo que gol de bobeira. Duas bobeiras que a gente deu, tomamos dois gols. Fatalidade, coisa do futebol que a gente entende que é isso. E bola pra frente, tem outro jogo e tem tempo pra reverter e vamos reverter.